Bom dia, João. Obrigado, João. Colocando aí essa música cigana. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia. Essa música eu tô arrepiado. Juro por Deus que eu tô arrepiado. É de arrepiar, né? Puxa vida. Hoje temos uma festa, né? Uma palestra, um curso, uma palestra lá no nosso espaço que vai começar às 16 horas. Você é o nosso convidado, né? Magia, o segredo da magia cigana. Nossa, mas vai ser lindo. Você ainda tem possibilidade de ligar lá, né, Ana Lúcia? É verdade. E fazer parte dessa magiar, né? Fazer com que a sua vida realmente... Nós vamos fazer alguns rituais, mas daqui a pouco eu vou falar. Ana Lúcia tem uns recados pra te dar, né? Que vai acontecer essa semana, semana que vem, né? Então, vamos lá. Hoje, bom, começando por hoje, a gente tem o curso, né? Segredo da Magia Cigana, a partir de umas 15 horas. Uma... 16 horas, né? Você almoça, leva o lenço, né? Não é pra chorar, não, né? É verdade. Vai colorido. Isso. E dia 10 de dezembro? 10 do 12, que é outro domingo, né? Exatamente. A gente vai ter o trabalho de psicografia e psicofonia, também a partir das 16 horas, né? Isso, isso. Onde você tem cromo, tem reiki, tem uma palestra e, além disso, o telefone toca de lá pra cá. Isso mesmo. Da outra vez, nós estávamos tirando os médios, 90 pessoas, né? E todo mundo recebeu a comunicação de lá pra cá. Mas sempre recebem, né? É, as pessoas... você sempre está vinculado com algum espírito, né? E lá a gente dá uma olhada na tua aura, de repente não é a pessoa que você está vindo buscar, né? Vamos dizer que vem... às vezes a pessoa não tem condição. Mas com certeza sempre vem um parente, um amigo, é muito bonito, é muito 10, né? O trabalho realmente vale a pena. São três anos fazendo esse trabalho, né? Exatamente. E esse trabalho a gente está fazendo e traz esse trabalho também o resgate, né? Dos umbrais, não é isso, Ana Lúcia? Isso, é verdade. A espiritualidade nos ajuda com isso, né? É, porque no mundo de regeneração agora não vai ter mais, por exemplo, o umbral, né? Esse umbral que nós temos, esse umbral pesado, do Vale dos Suicidas, esses umbrais, né? Então, muitos familiares nossos estão ainda perdidos no umbral, são milhões de seres, são milhões de seres que estão ainda sofrendo nos umbrais, né? Então, quando você falar conosco, ou aqui na rádio, ou mesmo na live, toda segunda-feira, das 21h às 22h, você sabe que no umbral as pessoas estão lá em grupo de afinidade. Então, quando uma pessoa, ela é auxiliada, ela é ajudada, muitos espíritos vêm. É muito interessante. Como assim, Sinuê? Eu, numa outra vida, eu desencarnei e fui para o umbral, com certeza. Fui me limpar e fiquei lá, porque era uma pessoa totalmente materialista, era uma pessoa... Eu era de Andaluzia mesmo, né? E vivia, fazia uma politicagem lá. E eu roubava bastante as pessoas, sabe? Então, eu tinha um castelo maravilhoso, eu tinha cavalo, eu colecionava cavalos, eu tinha... me lembro, assim, que na sala, toda de pedra, eu tinha uma prateleira cheia de prata, uma prataria que os empregados, vamos dizer, limpavam e tal. Bom, conclusão. Eu vivia muito materialmente. Quando eu desencarnei, eu fiquei no umbral, uma coisa terrível. Fora as outras encarnações que eu tive, de mortes muito terríveis, né? Então, eu tenho muita experiência no umbral, acho que isso é verdade. Eu não preciso mentir aqui. E aí, quando eu estava no umbral, quando eu me resgataram, eu sofri muito lá. E eu fiz um pedido, me lembro, quando eu reencarnasse novamente, eu iria fazer um trabalho no umbral. Porque muitas pessoas estão lá, elas são esquecidas pelos familiares, pelas pessoas. E, graças a Deus, eu cheguei nisso agora, com esse grupo espiritual que nos auxilia. E a gente faz isso, eu e mais vários médios, fazemos esse trabalho de resgate. Então, quando você liga para cá, ou você liga lá no espaço de segunda-feira, que nós temos uma live, das 21 às 22, quando um parente seu, ele é auxiliado, vários espíritos, numa questão de sintonia, também são auxiliados. Eu posso te falar que são centenas que são auxiliados. Então, o umbral hoje, se nós estamos vivendo um momento tão difícil, vocês imaginam um umbral onde, por exemplo, lá eles não têm o corpo físico, lá é muito mais rarefeito, onde já começou a separação do joio e do trigo, eles estão desesperados, apavorados. Por isso que a gente fala para todo mundo que a oração é fundamental. Como é importante a gente orar por esses seres que já desencarnaram, que a gente às vezes diz, né? Ah, descansou em paz. Não, ninguém descansa em paz. Ah, se não é, estava na UTI e tal, pelo menos descansou da dor. Não, também não descansa. A realidade é outra. A realidade é outra. Nós, com muitos romances maravilhosos que a gente tem, a gente ficou um pouco fora da realidade. Quando você tem contato com os espíritos, quando a gente vê os espíritos, a gente vê que eles estão no umbral. Por quê? Porque eles ainda não resolveram os seus problemas emocionais. Estão apegados. Hoje, aliás, uma das coisas mais difíceis deste planeta é o apego. Nós somos escravos ainda das coisas materiais. Todos nós, sem exceção. Então, nós estamos tentando desapegar. Estamos tentando aprender a amar. Amar sem posse. Usar as coisas de uma maneira que te traga conforto. Que você utilize as coisas agora, já. Que você viva o momento, o aqui, o agora. Não podemos ficar apegados nem no passado e nem no futuro. Temos que viver o aqui, o agora. Então, esse trabalho que nós fazemos, que você também auxilia, é muito importante. Então, eu sempre falo aqui. Então, dia 10 do 12, nós vamos ter esse trabalho lá no espaço, onde você pode auxiliar os seus familiares que já desencarnaram, e você pode auxiliar também espíritos que estão vinculados neles. Como eu disse, no umbral, nós somos separados lá por sintonia. E deixa eu te falar uma coisa. Independe da sua religião. A nossa religião, hoje, é o amor. Não importa se você é católico, crente, muçulmano, bandista, daquimbanda, você é maçom, rosa cruz. Isso não importa. Nós temos uma realidade. Todos nós vamos desencarnar. E nós estamos precisando de muita ajuda agora, neste momento do planeta, né, que está passando. Nós encarnados e nós também desencarnados. Então, a gente agradece. Então, dia 10 do 12, você pode participar desse trabalho que a Ana Lúcia estava falando. Daqui a pouco ela vai te passar o telefone. E hoje, esse trabalho magnífico, maravilhoso. O Plano Espiritual me trouxe algumas informações que eu vou passar para vocês. Uma coisa linda, maravilhosa. Fala, Ana Lúcia. Isso mesmo. Se você quiser realmente se inscrever, ou para o trabalho de psicografia e psicofonia, ou para esse curso que a gente vai ter hoje, que são os Segredos da Magia Cigana, você pode ligar para a Norma agora no 011-2687-0743, 11-2687-0743, ou através do WhatsApp. 9-4998-3381. 11-9-4998-3381. Lembrando que a gente está nas redes sociais, no Facebook, como Transformação Interior, no Instagram, como Sinuê da Silva Vieira Oficial, e no canal do YouTube, que é Sinuê da Silva Vieira. Em janeiro a gente vai ter os cursos, né, Sinuê? É o cursos online e o livro pela Madras, né? Acertamos, agora definitivo, Histórias Entre Dois Mundos, esse vai ser o título. É um livro psicografado por esta moça que aqui está, moça, hein? Você viu? Ana Lúcia. Ganhou meu respeito, meu carinho por você, agora com esse moça. E é um livro psicografado, né, por ela e também por mim, então vai ser um trabalho em conjunto. Um livro, assim, que vai ser maravilhoso. A Madras, conversando com a diretoria, falando assim, nossa, esse livro é maravilhoso, a gente começa a ler, a gente... É um encanto, né? É um encanto. Vocês vão ver, é da espiritualidade, não é nossa? Exatamente, por isso que a gente se encanta também. Então, assim, a partir de janeiro, muitas novidades, cursos online, né, que a espiritualidade também vem passando, e a gente aprende e passa para vocês. O preço vai ser muito em conta, porque o objetivo é que a gente aprenda e comece a colocar na nossa vida o mais rápido possível. Só para vocês terem uma ideia, nós, o que nós não fizemos em dois mil anos, nós vamos ter que fazer em quarenta anos. Então, a espiritualidade e outros orbes estão empenhados de passar todas essas informações para nós. Às vezes, na rádio, a gente tem pouco tempo, né? Então, assim, o pessoal que se inscreve no canal do YouTube, acaba sabendo de maiores detalhes. Se você quiser participar da live que a gente tem toda segunda-feira, das 21 às 22, chovo ou faça sol, a gente está lá ao vivo, das 21 às 22, a gente tem um tema também muito bacana. E nós acabamos atendendo aí de seis a sete ouvintes, que geralmente na rádio não dá tempo, mas na live dá. Então, se você quiser saber todas as novidades do livro, dos cursos, dos cursos online, dos cursos presenciais, é só você se inscrever no canal do YouTube, Sinuê da Silva Vieira. E toda vez que entra alguma coisa no canal, ou alguma pílula que tem as terças e as sextas, ou mesmo a live de segunda, você recebe uma mensagem no celular te avisando que o Sinuê está ao vivo. É interessante que todas essas informações, os cursos, é a espiritualidade que nos traz, né? E hoje, vamos falar do povo cigano hoje, Ana Lúcia? Um povo lindo, né? Nossa, é uma energia. Aliás, eu queria agradecer aqui todos. Eu saí ontem, agora há pouco, às quatro horas da manhã de lá, e o pessoal do nosso espaço estava decorando. O pessoal é muito empolgado, né? Nossa, estava decorando, colocando as fitas, muito animado, uma energia fantástica. É a energia do povo cigano mesmo, né? Uma coisa maravilhosa. E nesse momento, nós vamos nos ligar ao nosso interior divino, aqueles nossos registros mais íntimos, né? Da criação divina, e nos conectar com o ser supremo do universo. Esse pai maravilhoso, que nos permite variadas experiências e oportunidades para a gente se aprimorar a todo momento, né? E aqui para nós, né, minha gente? Diante de tanta riqueza, de tanta prosperidade que o planeta Terra tem, o lugarzinho divino, né? De grandiosas formas de evolução. Nossa, é um planeta lindo, de água, de flores. Hoje, agora há pouco, nós passamos aqui na Paulista, a Ana Lúcia falou, olha que decoração linda ali, né? Perto da padaria ali, umas flores. Eles colocaram aquelas flores em volta da árvore, né? É, bem vermelha, bem natal mesmo. Bem natal, vermelha. E nós, nós, vamos ressaltar aqui, nós temos uma capacidade, a gente possui uma coisa maravilhosa, né? De, de repente, olhar detalhes, como esse na árvore, coisas, né? E a gente vai se aprimorando. Nós temos uma facilidade de se aprimorar mais. Porque, deixa eu te falar uma coisa, O segredo, a chave de toda a nossa evolução é o sentir, né? Quando você vive sem sentir, você parece o quê? Uma coisa insoça. Tanto é que Jesus, nas suas pregações, falava que nós somos o sal da terra. Então, por que o sal da terra? Porque nós precisamos sentir, né? Nós temos que ter vida. Se você não sentir, né? Não adianta. Então, hoje, nós estamos aqui para falar da vida através desse olhar cigano. Uma egrégora maravilhosa, uma energia fantástica, né? De riquíssimos, eles são riquíssimos em detalhe, né? Eles têm, assim, uma profunda sabedoria, né? Em sua essência com relação à vida. O povo cigano é um povo que não possui um ponto certo na terra, né? Sobre o seu surgimento. Tem pessoas que falam muitas coisas do povo cigano, né? Tem gente que diz que os primeiros grupos ciganos surgiram na Índia. Outros na Romênia. Outros no Egito, né? Mas a verdade é que esse povo simplesmente surgiu. É. Vamos... É, verdade. Vamos falar mais um pouco disso. Em um momento da civilização do planeta Terra, onde o nosso Criador e os seus espíritos obreiros permitiram que alguns seres de diferente energia fossem direcionados para reencarnar aqui na Terra. Com um propósito bastante diferente de outros povos que já existiam aqui, que já habitavam aqui. E se estabeleciam em... que iria estabelecer uma nova forma de viver, uma nova cultura, um novo costume. Estes seres, eles que foram direcionados para o planeta Terra, eles possuíam o dom da mediunidade, mais desenvolvido, né? Possuíam uma relação com a natureza de forma muito estreita e próxima. Minha gente, assim como os xamãs, que também possuíam afinidades naturais com a natureza, em uma relação muito energética e firme na sabedoria divina de si. E a gente sabe que os xamãs, eles vieram do povo dos sirianos. Os xamãs, eles vieram dos... Eles eram sirianos. Eles também foram colocados nesse planeta para mostrarem como é importante a flora, a fauna. Mas nós estamos falando hoje do povo cigano. Sendo assim, minha gente, os xamãs foram os primeiros que abriram o caminho para tudo isso acontecer. É interessante. E aí, olha o que acontece. Os xamãs abriram esse caminho para a gente entrar nesse misticismo e na coisa natural, né? E aí, o que acontece? O planeta estava no momento certo para receber esses novos seres, né? De conhecimento que estreitavam a sua relação com a natureza de forma muito estreita, como nós já falamos. E aí, houve essa oportunidade para aqueles que, vamos dizer, queriam esta oportunidade de conviver e simplesmente conhecer um pouco do quinto elemento, do éter, sabe? Da espiritualidade. Eis, então, né? Que surgem em diversos lugares do mundo o povo cigano. Olha que interessante. Cada grupo se fez referente à cultura regional de onde se instalavam. E por esses seres serem nômades estavam sempre crescendo e evoluindo nesse sentido de agregar, agregar ao planeta Terra esses novos costumes. Os ciganos. E os ciganos foram se firmando na Terra. E até hoje é um povo muito conhecido. Porém, a sua filosofia de vida e costumes tradicionais não são de total conhecimento da população terrena. Nós não conhecemos ainda o povo cigano. Não é um povo que adivinha. Não é um povo que usa turbante. Não é um povo que tem aquele dente de ouro como as pessoas falam. Não. Por esse motivo sofrem os ciganos muito preconceitos. Eles sofrem muito violências verbais e físicas sendo muitas vezes infelizmente taxados de ladrões de estradas mas sua natureza divina jamais se entristece porque esse não é a índole do povo cigano criada pelos preconceituosos. não é não é o povo cigano é um povo alegre é um povo festivo tudo para eles é motivo para se festejar tudo para eles é motivo para agradecer e fazer reverência a abundância que é a vida a vida é uma abundância são extremamente são extremamente sérios quando se trata de tradição e costume sendo uma cultura relativamente machista mas que valoriza a hierarquia dentro do que nós chamamos do clã é do clã o que você acha? do que? dessa parte do machismo? é eu não sei né cada um tem a sua cultura a de hoje gente é bem diferente nessa parte né é hoje o machismo caiu de moda ainda tem muito mas caiu mas caiu de moda hoje não existe mais e nem o feminismo né caiu de moda também né é claro que o feminismo é ainda é tão presente ainda porque a mulher sofreu muito né puxa a mulher sofreu muito preconceito a mulher não podia voltar a mulher eu me lembro na minha época que a mulher ela não podia ser uma mulher desquitada que ela era tido como uma mulher sem futuro sim a mulher não podia fumar a mulher não podia sorrir nos lugares a mulher não podia tomar uma bebida alcoólica que já era é é tido como perdida uma perdida na vida né então hoje ainda é é né quando começou ela a tirar o sutiã aquelas coisas todas aquela revolução toda a mulher ainda tem essa mágoa né dos homens né interessante mas isso também vai cair de modo porque nós somos seres que estamos ocupando de repente um corpo de homem e ora um corpo feminino né e ora um corpo masculino com uma psicologia feminina ora num corpo feminino com uma psicologia masculina né mas o mais importante é a gente ter experiência e o mais importante acima de tudo é a gente amar nós estamos caminhando pra isso né nós somos tanto sendo homem e mulheres nós temos talvez funções diferentes mas somos vamos dizer é iguais em espírito em oportunidade e em evolução é eu acho que no passado a gente estava no extremo né o homem mandava muito a mulher obedecia demais e hoje a gente veio pro outro extremo né a mulherada hoje se rebelou geral e os homens estão meio assustados com isso então acho que a gente tende agora a caminhar pro equilíbrio o equilíbrio isso bem porque somos todos iguais exatamente e falando agora vamos voltar ao povo cigano né dentro do clã existia um chefe vamos dizer assim o clã é como são chamados esse grupo cigano onde existe um homem que é o chefe do clã o qual responde pelo pelo grupo de forma coletiva e avalia as situações pessoais quando necessário né junto a ele a esse clã né existem os ciganos que o auxilia né a cuidar do clã as mulheres são subordinadas a ele mas em suas tarefas femininas eles não tem autoridade interessante né todo mundo pensa que o homem o clã ele tem autoridade sobre a mulher e nas atividades femininas quem manda é a mulher não é o homem como você vai mandar aqui se você não sabe cozinhar como você vai mandar aqui no teu como você quer falar pra eu cuidar do filho se eu amamento se eu olha que interessante né sim dentro desse processo cada um na sua né as mulheres são subordinadas a eles é verdade mas de novo nas suas tarefas femininas eles não tem autoridade não e eles eles têm um respeito com relação às obrigações de cada um né em relação ao gênero uma coisa maravilhosa minha gente milhares de ciganas cuidam das obrigações domésticas né dos filhos e do seu cigano respondem por serem obedientes essa tradição de novo de novo tradição hábitos íntimos somente em sua cabana ou em sua carroça né com o seu cigano quer dizer não existe traição entre os ciganos não existe né interessante né minha gente é uma postura maravilhosa de respeito eles possuem hábitos interessantes como danças né eles cantam eles fazem magias simples e complexas estão sempre muito felizes e muito gratos pela vida não são apegados possuem uma liberdade da alma ainda bastante desconhecida pelos seres aqui da terra adoram trabalhos manuais práticas de oráculos cuidar um dos outros com apreço e carinho é um povo diferenciado e que já sofreu muito muito em tempos idos né na terra hoje eles formam uma das maiores falanges espirituais hoje formam uma das maiores falanges espirituais né atraentes para o bem da prosperidade da terra existem quando você fala de prosperidade você lembra de cigano olha que interessante uma das falanges maiores que existem no planeta terra que cuidam dessa prosperidade né os ciganos gostam de movimentar energia para atrair a prosperidade da vida né então eles usam um termo chamado roda de samsara né representado por uma roda de carroça que significa todas as as vertentes da vida e ligada a um círculo que gira dando movimento de uma forma harmoniosa eles são demais eles são realmente demais né dá o telefone para as pessoas ligarem já nós vamos para o intervalo depois nós vamos conversar um pouco mais sobre os ciganos depois abrir o telefone dá o telefone vamos lá isso mesmo se você quiser participar hoje do curso segredos da magia cigana ou do próximo domingo dia 10 do trabalho de psicografia psicofonia é só você ligar para a norma no 011 26870743 11 26870743 ou no whatsapp 9 4998 3381 9 4998 3381 você vai hoje lá vai conhecer sobre quiromancia vai conhecer sobre o baralho cigano vai conhecer os arquétipos né que são 22 arcanos maiores você vai conhecer tudo nós vamos falar nós vamos fazer magia dos 4 elementos magia do fogo da terra do ar da água você hoje você que está empacado com alguma coisa quando você chegar lá vamos desempacar você quer um relacionamento legal com você ou com alguém você quer atrair uma pessoa você vai falar você quer a tua vida está tumultuada emocional vai lá hoje é 10 26870743 fala com a norma marca hoje 26870743 o pablo a espiritualidade vai vir vai falar sobre o ano que vem o ano de júpiter júpiter a partir de abril vai ser demais whatsapp 949-98-3381 949-98-3381 vou falar para o Jean nós vamos agora para o intervalo voltamos já já vai lá gente estamos aqui falando hoje do povo cigano vamos ter o evento hoje às 16 horas e eles usam minha gente eles usam muitas coisas eles usam roda de samsara e por aí eles cuidam da vida deles para manter essa roda gigante atraindo coisas positivas e nós vamos explicar isso eles fazem uso de talismã de objetos de sorte como ferradura que significa proteção significa sorte tem alguns símbolos do amor para autoestima para beleza natural mas tudo isso eles movimentam energia vocês vão saber isso por exemplo tem a quiromancia você sabia na lúcia que o vamos dizer o dedo polegar corresponde porque eles são muito ligados também aos planetas por exemplo o dedo polegar corresponde a vênus então quando você faz algum mudrar mudrar com as mãos você está se ligando por exemplo você põe o dedo polegar e o indicador você está trazendo a energia de vênus e a energia do indicador que é júpiter olha que interessante então dependendo do mudrar que você faz por exemplo o dedo médio corresponde a saturno então nós vamos explicar quando eles dançam eles movimentam a energia através dos mudras sobre as linhas da mão passado e presente isso vou te falar quantos homens você vai ter ainda se você já teve o homem que vamos dizer que você já está tudo certo como está a sua vida aquilo mancia é uma coisa é uma ciência o pessoal pensa que é adivinhação e é ciência minha gente tem até um autor ele é francês ele diz que no frontal ou seja nos olhos mostra quem nós somos nos olhos e nas mãos isso é verdade então você vai lá por exemplo o dedo mínimo corresponde ao planeta Mercúrio e tem tudo a ver com pensamento com ideias então você vai saber de tudo isso e nós vamos te falar como você movimenta por exemplo você movimentar uma vibração ligada a sensibilidade as emoções você tem que movimentar ou mudar ligado a lua então nós vamos te explicar isso e você vai ver que é 10 você vai ver que as coisas tem fundamento tudo tem fundamento e nós vamos te falar da quiromancia vamos falar também do processo de Tarot você sabia que o Tarot Ana Lúcia surgiu lá na Atlântida sabia na Atlântida o Tarot vivo ele tinha 7 cidades sagradas e a 8ª cidade que era a síntese de todas as 7 cidades anteriores então 7 vezes 3 igual a 21 e o mundo vibra a consciência da 8ª cidade assim nós temos o que o mistério dos arcanos do Tarot são 22 os arcanos maiores tudo isso você vai saber o que significa por exemplo então quando a pessoa está jogando o Tarot com você a pessoa não está adivinhando é ciência só que eles usam o que a intuição esse é o ponto e era um povo é um povo que sabe muito sobre a intuição eles são muitos ligados vamos dizer no coração na alma deles então é muito interessante minha gente então vocês hoje estão convidados a estarem conosco lá às 16 horas nesse trabalho fantástico de o segredo da magia cigana fala dos rituais é na verdade a gente vai ter o caldeirão os rituais do fogo da terra da água e do ar a gente vai trabalhar essa parte de sentimento da firmeza da terra do sentimento da água vai ter essa parte de tarot de carta cigana não tem quem não ame um tarot o pessoal fica doido tem muita coisa que a gente não pode contar eu vi algumas coisas lindas que as pessoas fizeram eu acho assim minha gente por exemplo eu estou louco para fazer com o Pablo o ritual da terra o ritual para você atrair prosperidade tem o ritual do fogo você que tem problema de herança você que tem algum processo judicial você que quer vender um apartamento uma casa você que está empacado com alguma coisa quando você faz esse ritual essa magia você vai perceber como a magia vai acontecer como você vai conseguir fazer as coisas minha gente é primordial você saber de uma coisa isso é fundamental a arte de magiar é uma coisa realmente muito antiga só que o que acontece é o seguinte nós precisamos saber magiar nós precisamos saber manipular a energia porque quando você sabe magiar quando você sabe manipular a energia você consegue atrair consegue conduzir a sua vida para o melhor olha é muito complicadíssimo né você mexer com a energia para quem não sabe mexer por esse motivo nós vamos lá no nosso espaço nós temos sempre a supervisão de alguém que saiba mexer com as energias que sou eu e ainda tem a espiritualidade que está por trás não é isso Ana Lúcia os espíritos não tem responsabilidade porque veja bem você não pode mexer com uma energia se você não sabe mexer outro dia atendendo uma pessoa a pessoa foi fazer um curso de reiki e ela e ela foi colocado né no reiki de ponta cabeça os símbolos né o símbolo de ponta cabeça então minha gente não é não é assim eu vou uma ocasião teve uma pessoa lá no espaço hoje ela já desencarnou que fez um ritual de chama violeta só que o ritual de chama violeta é maravilhoso só que você não pode fazer esse ritual se tiver um obsessor se tiver um obsessor se você vai fazer um ritual de chama violeta você prende o obsessor na tua aura é muito complicado isso então então nós precisamos saber fazer ritual né agora não adianta você só bater um tamborzinho recitar você precisa saber mexer com a energia você precisa estar vinculado com a espiritualidade né não é assim minha gente não é verdade não e principalmente o povo cigano que lida muito com simbologia né tem desde a bandeira deles tem a coruja tem ferradura tem a roda de samsara que você falou tem a dança cigana tem o porquê das fitas das roupas coloridas tudo tem um porquê né cromoterapia né cromoterapia então tem muitos segredos hoje por isso santa saricali você pensava que a cali é negra né é negra na linguagem cigana e pra mim há anos atrás cali eu falava santa saracali de cali porque eu achava que cali era um lugar né olha é verdade e depois que eu fui descobrir que santa saracali é negra né é uma santa negra na linguagem cigana é verdade então por isso então por isso que o curso chama segredos da magia cigana porque tem muita coisa principalmente a parte de simbologia né que as pessoas não sabem o porquê da ferradura o porquê da chave eles tem vários símbolos que a gente vai contar hoje né e outra coisa né de repente você pega por exemplo você vê um ponto riscado né de um chú ou de uma pombagira é a assinatura deles né e aquilo quando você vê o ponto riscado você vê que existe uma vibração né ele se liga no ponto uma pombagira se liga no ponto do can da pombagira ou dos exus coroados enfim é uma assinatura então tem tudo a ver o povo cigano é a mesma coisa todos aqueles objetos é uma assinatura e tem uma vibração né você vai colocar um quadro na tua vamos dizer um quadro na tua casa na parede isso eu aprendi na missiânica né pra você colocar um quadro você precisa reverenciar esse quadro porque todo quadro tem uma energia olha que coisa e eu não sabia disso então por exemplo quando eu fui me formar ministro da missiânica que também eu sou olha só também né e eu aprendi o que é assintronizar um quadro você sabia disso então você pega um quadro ai que bonito eu gostei aqui e ali tanto é que no Feng Shui não era pra você colocar ali não era pra você colocar ali então tem tudo uma temática né tudo tem uma numerologia tudo é ciência não é assim por isso que nós estamos agora nesse nessa nova época no mundo de regeneração nós estamos vamos dizer crescendo em conhecimento crescendo pra gente né nós magiamos a todo mundo hoje eu levantei tomei banho fiz a minha magia que é tomar banho escovar os dentes é toda uma magia a roupa que você não tem aquele dia que Ana Lúcia bom você tem todo dia né coloca uma roupa que não sei não é boa essa roupa aí você tira aí você coloca uma calça olha a calça não é hoje não é essa calça também não tira acho que eu vou de vestido não é assim? tem dia que você tá à vontade de sair colorida tem dia que você sai toda de preto tem dia que você sai toda de vermelho então o que que é isso? é você está magiando é porque a gente não não vê esses detalhes não percebe por exemplo você que tá fazendo esse almoço gostoso tô cheirando aqui é uma magia que você faz não é verdade? é verdade e às vezes você dá o mesmo ingrediente para as pessoas diferente o almoço sai totalmente diferente a minha sogra faz uma carne louca maravilhosa a Ana Lúcia faz também é boa mentira ele ia falar sai ruim mentira também é boa também é boa mas não fica com aquele gostinho da sogra sabe aquela coisinha aquela coisa de mãe é então são é uma magia cozinhar é uma magia né e aqui pra nós os homens hoje estão cozinhando muito hein então arrasa não é verdade? então hoje minha gente olha o segredo da magia cigana ainda dá pra você ligar ainda dá pra você marcar o telefone me perdi aqui onde está o telefone 011-26-87-0743-11-26-87-0743-9-4998-3381 vem saber porque que as ciganas usam lenço, echarpe, chale, leque, pandeiro, fita porque que rodam a saia, porque das flores, dos punhais aliás você hoje vai poder colocar os pedidos na saia e eu estou estreando uma saia nova que a Norma me deu de presente eu vou pôr pedido até falaram pra mim que é só sete mas eu vou fazer um monte é então você que de repente está me escutando não tem saia rodada né você pode vir trazer um lenço e o homem? o senhor fala e o homem? traz o que? um lenço também? tem a que nem uma bandana né bandana cigana tem a faixa o que importa é vir é o homem pode vir com uma roupa bem colorida né também a mulher também pode vir com um brinco com um anel do jeito que se sentir bem é exatamente assim vem à vontade traga um lenço pra chorar de rir é uma coisa muito gostosa nós vamos dançar claro que vai ter a parte teórica a parte prática faz os pedidos aí se você tiver um tempinho você já faz os pedidos num papel pedido não determinação é não tudo bem eu ia falar mas assim você faz os seus pedidos que são na verdade determinações fala assim eu quero casar aí é pra terceira não brincadeira mas do tipo quero prosperidade né Jean quero quero ser feliz mas o que é ser feliz pra você é é bom você fazer alguns pedidos algumas determinações e e você saber o que você está fazendo né saber o que você está marcando isso é fundamental né aquela velha coisa eu vou fazer dieta né regime vou voltar a fazer inglês vou voltar a estudar vou fazer academia é sempre assim o povo não põe em prática agora tá na hora tá na hora passou da hora né então magia mas olha hoje vai ser maravilhoso se chover lá dentro não chove não né tem umas goteiras mas não chove não não chove de jeito nenhum e se fizer sol melhor ainda hoje o Pablo que escolheu o dia né eu não sabia que hoje é a lua super super cheia olha que maravilha hoje é a lua super super cheia hoje eu estava tomando banho o Pablo apareceu lá todo dourado ele está todo amarelo todo dourado está lindo o cara é muito bonito é a vitalidade né impressionante a gente acaba confundindo a prosperidade vem da vitalidade né isso é tanto é que é tanto é que a gente sempre a gente sabe disso os nossos chakras eles precisam estar equilibrados e funcionando por exemplo para a prosperidade o teu chakra básico é fundamental o teu chakra básico é fundamental para a prosperidade e também o laríngeo né que é o centro de força da vontade apesar que esses dois ligado à imaginação que é mais forte do que a vontade a manipulação da energia você atrai tudo o que você precisa não é verdade você vê né a gente falou aí de vários segredos já da magia cigana e não falamos de praticamente nada do que tem para falar hoje né tem muita coisa tem muita coisa você nós vamos dar uma apostila vamos assim uma pequena apostila mas perto das informações perto do que nós vamos falar né e fazer né nós vamos não só como eu digo não é aquela coisa de professor e aluno nós vamos praticar né é uma coisa teoria e prática então você pode ir lá ligar no telefone 26870743 esse é o telefone para você ligar falar com a norma 26870743 venha fazer participar do segredo da magia cigana exatamente ou se você preferir pelo whatsapp 9499833381 é só mandar a norma está lá atendendo agora todo mundo para estar marcando as últimas vagas tanto para o trabalho cigano como para a semana que vem que a gente tem dia 10 de dezembro o trabalho de psicografia e psicofonia no espaço se você quiser participar como disse o sinuê o telefone toca de lá para cá quiser falar com algum ente querido é só aparecer no espaço né ligar e marcar e eles estão me falando aqui que o povo cigano é muito interessante eles não falam que uma coisa é difícil eles falam que eles têm um desafio é eles não falam que eles têm problemas eles têm experiência isso eles não falam não situação pode ser sim eles não falam não eles falam pode ser eles não falam nunca jamais eles falam talvez olha que interessante eles não falam assim Deus me livre eles dizem assim Deus sabe o melhor o que faz parece isso é uma programação neurolinguística sabia né eles não falam assim eles não falam assim eu sei eles dizem eu percebo eles não falam assim eu já vi eles dizem eu sinto olha parece uma coisa mas é tão diferente eu sou não eu não sou eu estou sabe que nós só somos ou seja eles sempre olham o melhor porque eles dizem que o não a gente já tem olha que interessante eles olham muito a lua o sol eles reverenciam nós vamos fazer isso tudo hoje nós vamos fazer comudrar vamos trazer tudo de bom as energias negativas outro dia eu estava falando para o Pablo e obsessão ele falou como assim obsessão ninguém faz obsessão é só você estar num outro patamar falou sorrindo padrão e saiu dançando ou seja padrão vibratório sintonia quer uma coisa mais gostosa do que alegria uma pessoa alegre é tão bom a gente ficar não aquela alegria maliciosa você viu a linguiça não aquela coisa boba infantil mas uma alegria gostosa espontânea uma coisa boa uma coisa que faz a diferença uma coisa respeitosa não é porque você é alegre que você vamos dizer banaliza as coisas não é uma coisa gostosa uma coisa boa aliás a vida é recheada de coisas boas e gostosas hoje nós não vamos atender ninguém porque não deu tempo o Jean já está olhando com o cabelo cortado ficou bom teu cabelo Jean ficou legal fala se você quiser se inscrever toda segunda-feira a gente tem a live no Youtube é só se inscrever no canal Sinuê da Silva Vieira entra lá Youtube Sinuê da Silva Vieira e inscreva-se no canal ali além de você participar da live que é toda segunda das 21 às 22 a gente atende pelo telefone de 6 a 7 ouvintes você ainda fica sabendo pelo canal todas as novidades as terças e as sextas tem pílula pílula né Sinuê de transformação interior toda terça e toda sexta-feira uma pílula a espiritualidade vem trazendo sempre uma uma coisa bacana uma coisa legal sabe e eu quero falar pra vocês falar em pílula sabe aqueles aquelas aquelas coisas que aparecem nas plantações tem até um nome tem um nome não lembro que são aqueles círculos aqueles círculos e eu perguntei eu vou falar uma coisa pra vocês eu perguntei pro plano espiritual que são aqueles círculos né e eles me deram psicografia de 10 folhas explicando o que é aqueles círculos são realmente tem um porquê tem alguma coisa subliminar eles me fizeram um trabalho maravilhoso vai vir em forma de pílula é vai vir em forma de pílula eu estou desenvolvendo agora porque eles me deram é muita coisa é de outros planetas realmente de outros orbes inclusive não é um só são três orbes uma coisa fantástica fiquem espertos que isso não existe nós estamos trazendo algumas informações muito sérias a respeito disso então inclusive eles falaram nós somos seres sim extraterrestres qual o problema estamos aqui pra ajudar vocês pronto olha que lindo então fiquem se inscreva no meu canal do youtube sinuê da silva vieira hoje hoje ainda tem algumas vagas vai lá né na segredo da magia cigana e olha o outro domingo já está aí a psicografia a psicofonia o telefone pra você ligar 26870743 26870743 whatsapp 949983381 949983381 aproveita vamos magiar pablo vai falar alguma coisa do ano que vem de júpiter o que vai acontecer vem conosco vai ser muito 10 não vai vai tá acabando o ano né fechar esse ano com chave de ouro e abrir o próximo com também com chave tudo de bom o pablo o pablo volta o pablo volta em março né pra gente fazer o ano novo né salve santa cari salve santa cari salve esse trabalho de hoje nosso salve vocês salve a rádio mundial salve o gian que vamos vamos saudar esse esse tempo de hoje porque esse momento vamos pensar uma coisa ele nunca mais vai voltar vamos aproveitar com alegria alegria tchau minha gente